E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje é mais um vídeo de como aumentar o FPS do seu CSGO Lembrando galera, esse método é o método mais atualizado que tem de 2021 É o método mais novo de como aumentar FPS aqui do canal Pra quem não sabe galera, eu já gravei vários vídeos de como aumentar FPS E todos os vídeos teve um feedback 100% maravilhoso Em questão de feedback de vocês nos comentários, de likes Então véi, vocês gostaram muito Então o que custa fazer mais um, sabendo que eu mesmo tô precisando, que eu tô jogando com FPS um pouco baixo E eu vou explicar pra vocês qual é o motivo e qual o porquê de eu estar jogando com FPS baixo Eu já sei tudo o que tá acontecendo e pode estar acontecendo com você também, beleza? Mas antes de tudo guys, eu quero pedir o apoio de vocês aqui nesse vídeo deixando o like Porque além de você deixar o like, você vai ter um benefício Bom mano, todos os vídeos aqui do canal eu faço sorteios E se você quiser participar dos sorteios, a primeira coisa a se fazer é se inscrever aqui no canal, beleza? Depois de tá se inscrito, você ativa o sino de notificações pra não perder os próximos vídeos Porque mano, todos os dias tem sorteio de agente, de skins raras E mano, sabe? É só você seguir, é só você ser inscrito que você vai ter alguma chance de ganhar uma skinzinha bem rica Fora as lives que eu faço doando skins aleatoriamente, né? Bom rapaziada, então vamos lá então Bom, é o seguinte, nesse vídeo de hoje eu vou tentar fazer um sorteiozinho mais cabuloso Um sorteio mais complicado, como que eu posso dizer? Mais foda, hein? O cara é foda, patroa Bom galera, eu vou tentar fazer o sorteio pra vocês dessa M4 Dizimadora pouco usada com float 0.011, beleza galera? Porque basicamente é o seguinte, se caso esse vídeo bater 250 likes em 24 horas Que eu acredito que vocês conseguem, é só vocês deixarem o like aí Aí vocês vão comentar o número de 1 a 250, beleza? Deixa o likezão, se inscreva no canal Esse é o método pra você participar do sorteio Você vai ter uma grande chance de ganhar Então mano, deixa o likezão, se inscreva no canal E bora lá pro vídeo que tá muito interessante Bom galera, uma maneira que eu também utilizei pra ganhar skins totalmente de graça É utilizando o CSGOPalling, beleza galera? Se você utilizar o cupom lá, dnxcsgo, lá dentro do site Você já começa com algumas moedas E você pode tentar aumentar o seu profite utilizando a roleta E também podendo retirar várias skins totalmente de graça, beleza? Lembrando também que você não precisa depositar nenhum real pra tá retirando nenhuma skins Você vai só tá lucrando, beleza? Utiliza lá e vamos pro vídeo É rapaziada, podemos dizer que finalmente voltamos para o Global no MM, né? Eu já tava Global no braço direito Só que infelizmente por tempo de inatividade eu perdi Então eu voltei a jogar, peguei Supremo Mas pelo menos no MM a gente pegou o Global novamente E agora a gente vai buscar o Global no braço direito Talvez eu vou trazer alguns conteúdos jogando o braço direito Mas bom galera, por esses dias eu notei que meu FPS tava bem estável Por quê galera? Eu vou explicar basicamente pra vocês Tudo que você faz no CS Desde mexer numa configuração Desde colocar uma CFG Desde colocar qualquer coisa Comandos Entre aspas Fica tudo Amarzenado em seu computador É verdade Bom galera, tô num mapa vazio aqui agora com vocês E basicamente, mano, como vocês podem ver Eu abri ele com bots aqui E eu tava rodando a 200, 100 FPS Bom galera, finalmente chegamos aqui na minha área de trabalho, né? E uma coisa que eu quero avisar pra vocês, mano É porque, tipo assim, eu não gosto de ficar defamando ou falando nada sobre nenhum youtuber Glória Mas mano, eu vou falar pra vocês Hoje, atualmente, os comandos de inicialização não funcionam mais, tá galera? Não funcionam mais Tipo assim, alguns PC, ele pode até funcionar Mas é bem raro mesmo, beleza galera? Normalmente, mano, eu fiz o teste Coloquei os comandos de inicialização E véi, é aquela coisa Não funciona, não tem diferença Pelo contrário, tá galera? Eu acho que pode ser que ele pode até piorar Então, basicamente, mano Eu normalmente usava aquele tanto Preenchi isso aqui de comando Colocava raig, colocava não sei o que lá Entendeu? Então acaba que, mano É complicado, entendeu rapaziada? Agora eu só deixo esse comando aqui Porque eu uso basicamente pra gravar a tela Mas antes eu deixava raig, não sei o que lá Não sei o que lá E isso pode prejudicar até você mesmo Nessa gameplay Porque quando você deixa o comando raig Ele deixa o CSGO totalmente priorizado E quando você mexe no mouse Ou coisa no Windows Você vai fazer alguma coisa no Windows Acaba que buga Porque, mano, o CSGO tá lá no 100% Então, tipo assim, né? O PC não tem força pra administrar Outras funções do seu PC No caso, mouse, teclado Essas coisas do tipo Então, acaba que não funciona muito bem Esse modo E galera, é aquela coisa, velho Eu deixei sem aqui E consegui ter um desempenho muito melhor O jogo ficou mais liso O jogo ficou mais suave, entendeu? Tipo, esse comando aqui que eu uso É basicamente só pra capturar a tela Então vocês não precisam utilizar ele, tá? Mas basicamente, guys Eu vou mostrar pra vocês Vou vir aqui em locais Aqui vocês podem vir procurar Que basicamente vai ser a pasta Nossa, a pasta do CSGO E vou mostrar pra vocês, galera O quão Ó, vou em commons, né? Vou mostrar quantos traig Propriedades Aqui, galera A gente tá com 28GB Por que que a gente tá com 28GB? Eu vou mostrar pra vocês Vocês vêm em CSGO Vêm aqui em... Quer ver, ó? É... Pá, 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 pá Você vem em Maps E depois o Workshop, galera Eu vou mostrar pra vocês Quanto que pesa Só a minha pasta do Workshop, velho Quase 3GB, tá ligado? Fora CFGs, né? CFGs, configurações Que eu vou ensinar vocês a remover aqui Mano, é assim que você vai liberar Digamos que desempenho do seu CSGO Ó, primeiramente, rapaziada O que eu vou fazer pra vocês aqui Depende muito do... Se você vai querer ou não Eu acredito que vale muito a pena Você fazer isso Eu vou pegar e simplesmente Vou apagar a pasta do CSGO Tá ligado? Vou apagar, pronto Acabou, mano Então, tipo assim Tudo que tinha antes A gente apagou Então já ficou sem os itens tudo E aí, galera Depois que você fazer isso O seu CSGO vai estar apagado Certo? Aí você vai vir aqui no seu navegador Você vai abrir aqui a sua Steam Vocês vão vir em... Comunidade... Oficina Comunidade, oficina, tá? Você vai na oficina da comunidade Você vem aqui Mais jogada por você Que no caso Não sei se você joga mais CSGO Mas se caso Você vem aqui no CSGO Vem navegar Itens inscritos Beleza, galera? E aqui, mano Você pode ver que você pode ser Que tenha vários mapas De inscritos no CSGO Então você vai desativar Todos os mapas, beleza? Que você não usa mais Porque isso aqui É uma perca de tempo, tá, galera? É uma perca de tempo Ó, não use isso aqui 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 Tem muitos mapas Que a gente nem usa Né? E a gente tá só deixando lá Pra pesar o seu CSGO Beleza, galera? Porque lembrando, mano Toda vez que você Utiliza isso, velho Você, basicamente Você Quando você abre o CSGO Você abre todos os mapas juntos Meio que você carrega Todos aqueles itens Do seu CSGO Então acaba que fica um pouco empesado Eu vou deixar o único mapa Que eu acredito Que é um dos melhores mapas Que é nada mais nada menos Que o Config Generator Que é pra fazer CFG Inclusive, mano Eu vou apagar até a minha CFG E vou criar uma CFG nova Porque, mano Não compensa deixar As coisas antigas No CSGO Tá, mano? Então, basicamente A gente deu uma limpeza Total no CSGO A gente não tem nada Do CSGO aqui Agora Coisa que eu vou mostrar pra vocês Que é uma coisa muito importante Que muitas pessoas não sabem Além de você apagar o CSGO Uma coisa muito importante De você fazer É vir em disco local C Arquivos de programas Você vem aqui em Steam Você vai buscar Steam Vem User Data E aqui, galera Basicamente São as contas conectadas Do seu... Na sua Steam Entendeu? Tipo assim Você abriu o Steam Conectou essa conta Em algum momento Da sua vida Do seu dia Do seu mês Não sei Entendeu? Então, isso aqui Basicamente São contas Do... Que você logou Na sua PC Lembrando, galera O ID do CS É 720 730 Entendeu? Então, se você quiser Abrir em cada partinha E apagar 730 Vai na fé Mas eu, galera Basicamente Eu sou vida louca Eu excluo tudo Porque isso aqui Vai meio que apagar Todas as configurações De jogos De tudo Então, vai ficar Bem mais liso O meu CSGO Beleza? Outro passo Muito importante, galera É quando você Abrir a biblioteca Da sua Steam Você vai clicar aqui Em exibir Apenas jogos Prontos para jogar Aí, depois de você Fazer isso, galera Vocês podem ver Que tem vários jogos Aqui que eu nem Utilizo jogar Então, o que vocês Vão fazer, galera? Basicamente Vocês vão pegar Vai em gerenciar E desinstalar Todos os jogos Que você não utiliza Beleza? Ó, já apaguei um aqui GTA GTA eu vou excluir também Porque eu não jogo GTA É... E ele pode estar Pesando no PC O Left 4 Dead Também Eu não jogo O Left 4 Dead Então vamos desinstalar O Left 4 Dead Vamos desist... Aí, galera Vocês aí... Isso aí é com vocês Entendeu? Vocês podem ter vários jogos Na Steam aí de vocês Vocês vão apagando Que isso aí ajuda também Né? E daqui a pouco A gente desinstalar O Left 4 Dead Mano, eu vou deixar Eu vou deixar esses CSGOs aqui Acho que eu vou excluir Só o Source Porque o Source Também eu não utilizo A jogar No máximo É o Contestrike Que é 1.6 mesmo Mas, de resto Eu utilizo O Einlab também Eu não utilizo Mas é uma coisa boa Né? E basicamente, galera O que vocês vão fazer, mano? Agora vocês vão Instalar o CSGO Beleza, mano? Depois de fazer isso Vocês vão instalar Vai baixar tudo De novo E aí É só sucesso, mano Pode instalar ele aí Tudo certinho Porque vai dar Super bom Beleza? Aí aqui, galera Vai tá instalando Beleza? Deixa baixar O seu CSGO Agora Vai baixar tudo Que você precisa Aqui na É só o CSGO Né? E agora vai tá baixando O CSGO limpo Puro Sem nenhuma adesão De itens De arquivos E coisas do tipo Vai ficar um CSGO Mais leve Galera Poderia falar muito Sobre configurações De vídeo Tipo Colocar notificações De Windows Tipo Configuração Que você vem aqui Configuração Aí você vem Sistema Né? Aí você vem aqui Em notificações Desativa Desativa tudo Que pode Pode aqui Mas eu não vou Ficar falando Essas coisas Porque isso aqui Ajuda Ajuda Mas é muito Pouco Tá ligado, galera? Então Não adianta Eu ficar tentando Ajudar De uma forma Que tipo É bem pouco Tá ligado? O que importa mesmo É você fazer O grosso Que é nada mais Nada menos Que instalar o CSGO Certinho Que é fazer As configurações Certinhos Entendeu? Então É só sucesso Deixa eu instalar Aqui que eu já volto Bom, galera Já abri o meu CSGO Aqui E uma coisa Que eu vou falar Para vocês Como você pode ver Mano O menu O HUD Aqui atrás Tudo sumiu Graças ao comando Novid Novid E além disso O também Você ir na pasta Do vídeos E tá renomeando Beleza, galera? Agora basicamente É o seguinte Se você tem um PC Tranquilo Um PC suave Você é interessante Mano Você que quer mais FPS De jogar em 4x3 Colocar na sua resolução Se o seu PC tiver muito zoado Galera Utiliza a resolução 800x600 Beleza? Agora se ele for mais zoado Que o zoado Você utiliza 640x480 Que vai aumentar Bastante FPS No meu caso Meu PC é bem tranquilo Eu utilizo 1280x1080 Agora, galera Em questão de gráfico Mano Pode abaixar tudo Porque não muda Quase nada Beleza, galera? Então, mano Pode baixar tudo Que não utiliza nada Outra coisa Que eu vou falar Para vocês Aumentar contraste Dos jogadores É basicamente Uma sombra Que dá No jogador Atrás Fica mais destacado Uma coisa Que eu vou falar Para vocês Depende muito De vocês Porque isso aqui Ele tira 30 FPS Em média Dependendo do seu PC Eu já fiz um vídeo Comparando Aqui no canal Se você quiser Dar uma conferida Pode ficar à vontade Beleza? Aí você pode Desativar tudo aqui E use Sombreadores Você pode deixar No automático No caso meu Deixou ativado aqui Eu vou aplicar aqui Para vocês verem E aí Vocês vão ver Como é que vai estar A diferença Bom, galera Basicamente, então A gente está Com o CSGO Quase tudo configurado Vou vir em configurações E vou Aqui você vem em jogo Aí você vem Ativar mensagem Do estrutura de jogo Você desativa Abaixa o ping Coloca assim Para ativar o console Desenvolvedor E eu vou dar Um volume Volume 0 Peraí Volume 0.5 Normalmente eu utilizo Vou dar um clear E basicamente Rapaziada Como eu falei Para vocês Só ficou Aquele mapa Do CSGO Que é o Config Generator Eu vou deixar Para vocês Aqui na descrição Um vídeo De uma CFG Que eu utilizo Que é uma CFG Russa De aumentar FPS No seu CSGO Beleza galera Eu vou deixar um vídeo Especificado Para vocês E lá nesse vídeo Vocês vão ver Como que eu posso dizer A configuração Para aumentar FPS Vamos ver se o meu FPS Já aumentou galera Só de base Aqui mano Só de base Vamos ver aqui Net Underline Graphic 1 Nossa mano Só de base Só de base Eu já consegui ver Que o meu FPS Está 400 Gravando Gravando Sem colocar config Sem colocar nada Agora galera Eu vou fazer Minha configuração Aqui Lembrando mano Se vocês quiserem Ter um mais desempenho Que isso aqui Não tem como Tá mano Não tem como Bom galera Então mano Basicamente Eu espero que esse vídeo Tenha te ajudado Se esse vídeo te ajudou Não se esqueça De se inscrever no canal Se vocês quiserem Aumentar mais FPS Ainda Eu vou deixar um vídeo Aqui nos comentários Fixado para vocês Para vocês verem Uma config Uma exec Que normalmente Ajuda bastante 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 mesmo Aumentar FPS E vocês Mano É só vocês Ir lá no vídeo E baixar ela Porque vale muito A pena Beleza galera E outra coisa O vídeo está muito Interessante Agora eu vou fazer A minha CFG Aqui E vou tentar Eu acho Que eu não vou Conseguir deixar Para vocês Para download Mas eu vou fazer Minha CFG Aqui Porque é muito Zica Tem que fazer Uma CFG Braba Toda atualizada Para 2021 Com FPS Alto Tudo certinho E vai ter Várias Gameplays Para vocês No canal Breve Beleza rapaziada Então espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Se inscreva no canal Deixa o like É muito importante Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Falou Legendas por TIAGO ANDERSON